Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você em mais um programa. Toda semana este é o nosso encontro. Tem pessoas que acompanham toda semana e é uma alegria estar aqui com você. Você que está chegando aqui agora, hoje, você que está vendo esse programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Um programa semanal onde crescemos na espiritualidade. Um programa semanal onde meditamos coisas, assuntos espirituais. Um programa semanal onde temos crescimento para a alma. É tão importante isso. Alimentar a alma. Alimentar o espírito. Porque você é corpo e alma. Você é corpo e alma. E o que você alimenta mais é o que vence. É o que vence. Então, se você alimentar mais o corpo, o espírito fica fraco. Mas quando você alimenta mais o espírito, aí você vence a sua carne. Quando eu digo a carne, é a carne tendenciosa às coisas, aos vícios, às paixões, aos pecados. Então, nós somos homens do espírito. Nós precisamos viver a vida do espírito. Mas, para que o espírito tenha força, é preciso alimentar o espírito. E este programa, ele tem essa eficácia. Esse programa alimenta a alma. Este programa alimenta o espírito. Este programa é um programa de conselhos espirituais. É, isso mesmo. Conselhos espirituais. Aqui, meu irmão, em 45 minutos, você vai receber muitos, mas muito, conselhos espirituais. Que, claro, o ideal é que você vá colocando em prática na sua vida, dia após dia. Hoje, nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Já vá pegando o seu livrinho vermelho. E você que ainda não tem, quer ter Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova. Estamos aqui pela TV Canção Nova. Você pode adquirir pela Loja Canção Nova ou pela Loja Mensageiros. Aproveita e adquira a trilogia, né? Que é Caminho, Suco e Forja, de José Maria Escrivá. Cada programa, a gente faz um livro. Cada programa, a gente faz um livro. Ainda dá tempo de adquirir, porque não chegamos nem na metade de nenhum deles. Nenhum deles, a gente chegou na metade. Então, temos muito caminho a andar. E então, vale muito a pena ainda você adquirir estes livros. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando este programa à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, nós estamos na página 99, parágrafo 276. É verdade que não contribuís com nada, que na tua alma é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. Eu já quero trazer uma passagem bíblica aqui, porque isso é muito importante. Isso que nós acabamos de ler, José Maria Escrivá está dizendo, é Deus quem faz tudo na sua alma. Porque nós podemos cair na ilusão de que somos nós que fazemos alguma coisa. Não, não, não é você. É Deus quem faz tudo. Eu quero pegar uma... Eu quero pegar uma palavra que vai dizer exatamente isso. Vai confirmar o que José Maria Escrivá disse. Olha, é verdade que não contribuís com nada, que na tua alma é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. Abra sua Bíblia. Em primeira cor, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Diz assim. Porque é Deus quem, segundo seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Olha o que a carta aos Filipenses está dizendo. É Deus quem realiza tudo em nós. Tanto o querer como o executar. Então, quando você quer algo bom, quando você quer uma coisa boa, na verdade, quem colocou esse querer em você foi Deus. E depois você fala, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa coisa boa. E aí você executa aquela coisa boa. Mas o executar também foi Deus quem fez em você. Só Deus é bom. Nós não somos bons. Como disse Jesus para o jovem rico, só Deus é bom. Nós somos maus. Nós somos pecadores. Então, do pecador não vem coisa boa. Então, se tem algo de bom em nós, eu acredito que tem algo de bom em nós, mas o querer e o executar foi Deus quem fez. Então, José Maria Escrivá não está errado, não. Tudo é Deus quem faz. Na nossa alma é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. O querer e o executar vem de Deus. Filipenses 2, 13. Amém? Então, essa palavra é muito importante. O querer e o executar vem de Deus. Mas, que não seja assim do ponto de vista da tua correspondência. Isto não significa que eu não preciso corresponder. Porque alguém poderia pensar assim, ora, se é Deus que faz tudo, então eu não faço nada. Não. Tem algo que compete a você. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então, assim, é Deus quem... O querer e o executar vem de Deus. É Deus quem faz tudo. Então, eu não tenho que fazer nada? Então, eu posso ficar de boa? Então, eu não tenho que fazer nada? Não, não. Não é bem assim. Vamos ver o que compete a você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz... Então, o que compete a você? Ouvir a voz dele. O que mais que compete a você? Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, então, a você compete abrir a porta. O querer e o executar vem de Deus. Mas, para ele fazer algo na sua vida, você precisa deixar. Deus não pode invadir teu coração. Deus não pode invadir sua casa. Então, para Deus fazer algo na sua vida, você precisa querer. O querer e o executar vem de Deus. Mas, você precisa querer o que Deus quer. E você só vai executar. Porque o querer e o executar vem de Deus. Mas, você só vai executar se você permitir. Porque Deus não vai te obrigar a executar o que você não quer executar. Você está entendendo, sim ou não? Então, existe, precisa, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, tem uma correspondência. Precisa ter uma correspondência. Veja, o bater a porta é graça de Deus. Você não fez nada para isso acontecer. Deus vai bater na tua porta. Mas, Deus vai falar com você. Você não fez nada para isso acontecer. Deus vai falar com você. Deus vai bater na sua porta. Mas, a você cabe ouvir a voz. A você cabe abrir a porta. E, se você abrir a porta, entrarei na sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Então, ou seja, a mim compete corresponder. A mim compete dizer sim a uma graça que está sobre mim. Então, quando nós dizemos a você que tudo é graça, nós queremos dizer o quê? Que, ou melhor, quando eu digo para você que o querer e o executar vêm de Deus, eu estou querendo dizer que tudo é graça. Que tudo é graça de Deus. Agora, essa graça precisa de uma correspondência da sua parte. Precisa de uma abertura de coração. Mas, mesmo assim, depois que você abre o teu coração, você precisa entender que tudo é Deus quem faz. Tudo é Deus quem faz. Maravilhoso. 2,77 exercita-te na virtude da esperança, perseverando, pois, por Deus, e ainda que te custe, no teu trabalho bem acabado, persuadido de que o teu esforço não é inútil diante do Senhor. Olha que maravilha. exercitar-se, exercitar-se na virtude da esperança. A esperança nos faz perseverar. Porque a gente tem uma tendência a desistir. Nós temos uma tendência a voltar atrás. Nós temos uma tendência a desanimar no caminho. é preciso perseverar. Perseverar. Ainda que te custe, porque perseverar custa. É muito fácil começar. Eu conheço, você conhece pessoas que começam, mas nunca terminam. Quantas vezes nós fomos assim, hein? Começamos uma coisa. Começar é fácil. O difícil é perseverar. Você começou e disse, agora, agora eu vou fazer um regime. Você até começou, mas não conseguiu perseverar. Você falou, agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu vou ler a Bíblia. Você até começou, mas não conseguiu perseverar. Você falou, agora eu vou ler um livro. Vou ler um livro. Agora eu vou ler. Agora eu vou ler. Você começou a ler, mas você não conseguiu perseverar. E você disse, agora eu vou acordar a tal hora, porque agora eu vou me organizar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você começou, mas você não conseguiu perseverar. Veja, gente, não é fácil perseverar, Mas é preciso perseverar, mesmo o que custe. A verdade é essa, perseverar custa. Por quê? A gente conseguiu até fazer uma semana, porque uma semana eu me organizei, até que deu tudo certinho, papá. Só que o problema é que na outra semana... Então, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, nessa semana ela falou, não, agora eu vou emagrecer, agora eu vou emagrecer, agora eu vou fazer exercício físico e papá, papá. E essa semana você conseguiu, até porque essa semana você se organizou, essa semana você ficou só em casa. Só que o problema é que na outra semana você teve duas festinhas pra ir. E nessas duas festinhas você falou, ah não, não tem como fazer regime aqui não, tem que comer, tem que comer um salgadinho, tem que comer um bolo. Aí você falou, agora vai esperar o meu regime, porque não dá. O problema é que a gente consegue até perseverar quando as coisas estão indo bem. O difícil é perseverar quando as coisas começam a custar. Irmão, irmã, Deus está falando pra você agora, você precisa perseverar mesmo que custe, mesmo que custe, mesmo que custe. E é bom que você persevere assim, quando custa, quando custa, quando custa. Então, a gente quer perseverar quando tudo está bom, né? Quando não custa, quando está fácil de fazer. Então, que mérito tem perseverar se tudo é fácil de fazer? Agora, quando custa, quando custa, quando custa, aí, meu irmão, aí, isso é perseverança. Perseverança é quando você persevera numa situação custosa. No teu trabalho bem acabado, persuadido de que o teu esforço não é inútil diante do Senhor. Entender isso, todo esforço não é inútil diante de Deus. Todo esforço. 278 Quando na tua luta diária, composta geralmente de muitos poucos, há desejos e realidades de agradar a Deus a todo instante. Aseguro-te, nada se perde. Na nossa luta, ó, quando na tua luta diária. A verdade é que a gente vive uma luta diária. Todo dia tem uma luta para enfrentar, né? Tem até aquele ditado, eu tenho que matar um leão por dia. Matar um leão por dia, significa uma luta diária, composta geralmente de muitos poucos. Há desejos e realidades de agradar a Deus a todo instante. Aseguro-te, nada se perde. Nessa luta diária, eu tenho que agradar a Deus a todo instante, todo instante, todo instante. E nada se perde. Nada se perde. Amém. Aliás, é importante dizer a você, né? Faz tempo que eu não digo isso. Todos os programas e outros mais programas você encontra no meu canal do YouTube, tá? Porque às vezes você perde na TV, né? Tá ali na televisão? Às vezes você perde. Você não conseguiu ver o programa ao vivo. E aí você perdeu. Mas aí, graças agora a essas plataformas, você, pelo canal do YouTube, você consegue assistir o programa Som do Monte. Tá certo? Então, freigilson.com.br você vai encontrar todos os programas que eu já fiz lá. Desse programa Som do Monte. Você vai encontrar lá. Inclusive, você pode ir na playlist. Você vai achar tudo lá na playlist. Também você vai encontrar no Canção Nova Play. Não só no meu canal, mas você vai encontrar também no canal da Canção Nova. Canção Nova Play. E você vai encontrar todos os programas lá. E se eu não me engano, a gente também, eu creio que nós estamos postando no podcast do Spotify. Muita gente acompanhando pelo podcast do Spotify o programa Som do Monte. Também. Pode procurar lá. Tá certo? Deus te abençoe. Estamos meditando o livro Forja, de José Maria Escrivá. Estamos na página 99, parágrafo 279. Pensa porque de fato é assim. Que bom é o Senhor que me procurou, que me fez conhecer este caminho santo para ser eficaz, para amar as criaturas todas e dar-lhes a paz e alegria. Este pensamento deve concretizar-se depois em propósitos. É importante isso, né? Que a nossa vida se torne propósitos. Que a nossa vida possa se concretizar. tem uma parte na Bíblia que diz isso, né? Não amemos só com palavras, mas com atos e de verdade. Então, porque às vezes, às vezes nós não conseguimos colocar em em atos concretos aquilo. Então, a fé sem obras é morta, né? Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Então, tem gente que tem uma fé só intelectual, tem gente que tem uma fé só abstrata. É preciso que a tua fé se traduz em obras. É preciso que a tua fé seja verdadeira. É preciso que a nossa fé seja concreta. É preciso que a nossa fé seja real. Isso é importante. 280. sabes que não te faltará a graça de Deus porque ele te escolheu desde a eternidade e se te tratou assim conceder-te a todos os auxílios para que lhe sejas fiel como filho seu caminha, pois, com segurança e com uma correspondência atual. Que lindo, né? Amado irmão e amada irmã. Sabes que não te faltará a graça de Deus. Gente, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito importante. Sabe? O caminho de Deus é difícil. É uma luta diária. Mas a gente tem que entender o seguinte, a graça de Deus não falta. A graça de Deus não falta. Sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não dou conta. Sozinho você não dá conta. Mas a graça de Deus nunca te falta. nunca te falta. Nunca vai te faltar. Então não tem desculpa para nós. Não tem desculpa. Não tem desculpa para nós não sermos santos. Não tem desculpa para nós não sermos santos. Porque toda a graça que precisamos para ser santo foi disponível. Está disponibilizada. Toda a graça toda a graça está disponível. Tal pessoa não é convertida. Ela precisa se converter. Ah, mas ela só não se converte porque a graça de Deus não está disponível para ela. Não, 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 não. Isso não é possível. Sabe quando você quer um produto? Sabe quando você quer alguma coisa e você fala gente eu preciso disso aí você vai lá na loja aí lá está escrito assim produto indisponível dizem para você assim olha não tem esse produto ou então você vai comprar na internet alguma coisa produto indisponível não tem aquele produto só que você depende daquele produto para que algo aconteça na sua vida. Então de repente você precisa comprar um computador novo e aquele computador é importante para o seu trabalho e de repente aquele produto está indisponível e aí você fala enquanto eu não tiver esse produto eu não consigo realizar o meu trabalho. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes você vai lá no mercado você precisa fazer determinada comida e determinado ingrediente ele é importantíssimo faltou aquele ingrediente não tem aquela comida ou falta alguma coisa importante então você vai lá e está lá produto indisponível. Agora em relação a graça de Deus isto não é possível acontecer. Não é possível você buscar uma graça você está precisando de algo e aí Deus falar para você olha graça indisponível não a graça sempre está disponível o que às vezes não está disponível sou eu gente o problema sempre vai ser do nosso lado Deus é sempre fiel Deus é sempre fiel a sua graça sempre está disponível a sua graça sempre está disponível a sua graça sempre é atual a sua graça sempre é generosa sou eu que não estou pronto não é que a graça está indisponível sou eu que não estou pronto sou eu que não estou aberto o problema nunca está em Deus o problema sempre vai estar em mim então veja isso é importante você entender sabes que não te faltará a graça de Deus porque ele te escolheu desde a eternidade isso é bonito ele te escolheu desde toda a eternidade abra sua bíblia eu gosto muito dessa palavra Efésios Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos irrepreensíveis diante dos seus olhos olha aqui ele nos escolheu desde toda a eternidade é o que está escrito aqui e se tratou assim concedetear todos os auxílios que lhe sejas para que lhe seja fiel como filho seu ou seja tudo que você precisa para ser fiel a Deus Deus vai te dar tudo que você precisa caminha pois com segurança e com uma correspondência atual então o que que precisa para a graça de Deus atingir meu coração já que ela está disponível eu preciso ter correspondência eu preciso querer eu preciso fazer a minha parte eu preciso como foi lido Apocalipse capítulo 3 versículo 20 eu preciso eu preciso então ouvir a sua voz eu preciso abrir a porta para essa graça a mim só compete isso abrir a porta para a graça de Deus a mim só compete isso abrir a porta para a graça de Deus gente nós começamos o programa assim nós começamos falando que o querer e o executar vem de Deus nós começamos a falar que tudo é graça então tudo é graça o querer o executar é dele agora precisa de uma correspondência e a correspondência no dia a dia no dia a dia eu preciso abrir a porta no dia a dia eu preciso escutar sua voz 281 peço a mãe de Deus que saiba que queira sorrir-nos e ela nos sorrirá e além disso premiará na terra a nossa generosidade com mil por um mil por um é o que lhe peço olha a virgem mãe que vai sorrir para nós a virgem mãe que vai premiar a nossa generosidade ou seja sejamos generosos com Deus José Maria Escrivá está dizendo Nossa Senhora fica feliz quando somos generosos com Deus precisamos ter generosidade abrir o coração abrir a alma corresponder a graça de Deus corresponder a graça de Deus corresponder corresponder 282 tens de praticar uma caridade alegre olha que bonito tens de praticar uma caridade alegre doce e viril humana e sobrenatural caridade afetuosa caridade afetuosa que saiba acolher a todos com um singelo um sincero sorriso habitual que saiba compreender as ideias e os sentimentos dos outros assim suavemente e fortemente sem cederes na conduta pessoal nem na doutrina a caridade de Cristo bem vivida dar-te-á o espírito de conquista terás cada dia mais fome de trabalho pelas almas ai que coisa linda eu não vou nem meditar esse versículo eu só vou ler ele de novo porque eu acho que está tão bem explicadinho aqui não vou nem nem tecer comentários eu só vou ler de novo olha tens de praticar uma caridade alegre doce e viril humana e sobrenatural caridade afetuosa que saiba acolher a todos com um sincero sorriso habitual que saiba compreender as ideias e os sentimentos dos outros assim suavemente e fortemente sem cederes a conduta pessoal nem na doutrina a caridade de Cristo bem vivida dar-te-á o espírito de conquista terás cada dia mais fome de trabalho pelas almas 283 filho dizia-te com segurança não se me ocultam os obstáculos que encontraremos para pegarmos a nossa loucura a outros pegarmos a nossa loucura a outros apóstolos alguns poderão parecer insuperáveis mas as águas passarão através das montanhas o espírito sobrenatural e o ímpeto do nosso zelo furarão os montes e superaremos esses obstáculos olha que lindo isso né o espírito sobrenatural o ímpeto de nosso zelo furarão os montes e superaremos esses obstáculos com Deus a gente vai ultrapassar todos os obstáculos minha gente com Deus nós vamos andar sobre as águas com Deus nós vamos atravessar o mar vermelho com Deus nós vamos andar sobre as águas com Deus nós vamos dizer sai montanha daqui vai pra lá sai do meio do meu caminho sai daqui vai pra lá e ela irá Deus é aquele que nos ajuda a vencer obstáculos e quantos obstáculos nós encontramos na vida quantos 284 meu Deus meu Deus todos me são igualmente queridos por ti em ti e contigo e agora todos dispersos queixavas-te ao te veres de novo sozinho e sem meios humanos mas imediatamente o Senhor pôs na tua alma a certeza de que ele resolveria a situação e disseste-lhe tu arrumarás efetivamente o Senhor arrumou tudo antes mais e melhor do que tu esperavas Deus é aquele que nos ajuda a superar os nossos problemas Deus é aquele que nos ajuda a superar as nossas dificuldades e a verdade é que quando a gente deixa Deus colocar a mão quando a gente deixa Deus cuidar ele cuida melhor do que nós essa é a grande verdade Deus cuida melhor do que nós efetivamente o Senhor arrumou tudo antes mais e melhor do que tu esperavas Deus faz melhor do que a gente Deus Deus faz melhor do que nós Deus cuida melhor do que nós 285 é justo que o pai e o filho e o espírito santo coroem a santíssima virgem como rainha e senhora de toda a criação é justo é justo que o pai e o filho e o espírito santo coroem a santíssima virgem como rainha e senhora de toda a criação ela foi coroada como rainha esse é um mistério que a gente acredita esse é o quinto mistério do terço glorioso Maria coroada no céu coroada como rainha aproveita-te desse poder e com atrevimento filial une-te a essa festa do céu eu coro a mãe de Deus a minha mãe com as minhas misérias purificadas porque não tenho pedras preciosas nem virtudes o que temos para coroar essa mãe não temos muitas coisas olha que bonito José Maria Escrivais está dizendo o que nós temos nós temos misérias purificadas não tenho pedras preciosas não tenho virtudes mas eu ofereço as minhas misérias purificadas ânimo ânimo tenha ânimo meus queridos aqui olha a gente está terminando mais um capítulo do livro Forja que era sobre pessimismo agora nós já estamos entrando em outro capítulo chamado podes tá então se prepare para mais uma uma nova um novo capítulo uma nova empreitada aí de assuntos diferentes com assunto podes ok 286 eu quero eu quero prevenir te a respeito de uma dificuldade que talvez possa apresentar-se a tentação do cansaço do desalento e quem de nós já não passou por essa tentação quem de nós já não passou pela tentação do cansaço quem de nós nunca se cansou na vida e falou meu Deus eu estou cansado eu não aguento mais estou precisando de uma pausa estou precisando de um tempo e parece que a vida não deixa você descansar parece que a vida parece que os compromissos não nos deixam descansar então quero prevenir-te a respeito de uma dificuldade que talvez possa apresentar-se a tentação do cansaço do desalento não está ainda fresca na tua memória uma vida atua sem rumo sem meta sem sal que a luz de Deus e a tua entrega endireitaram e encheram de alegria não troques bobamente isto por aquilo ou seja cuidado porque as vezes no caminho de Deus também tem cansaços não é porque agora eu sou de Deus que eu vou viver uma vida tranquila então não é porque agora eu sou de Deus eu vou viver uma vida tranquila e quanto mais você se entrega a Deus mais parece que o trabalho aumenta é verdade vejam os santos vejam a vida dos apóstolos homens incansáveis trabalhavam noite e dia um homem de Deus é aquele que trabalha noite e dia e por isso vai se cansar sim vai ter cansaço sim agora José Maria Escrivá termina dizendo não está ainda fresca na tua memória uma vida a tua sem rumo agora antes disso você vivia uma vida sem rumo sem meta sem sal você vivia uma vida mais tranquila olha que interessante então eu eu sem Deus eu vivia uma vida mais tranquila eu posso falar por mim mesmo eu posso falar eu Frei Gilson sem Deus eu vivia uma vida muito mais tranquila muito mais muito mais eu tinha tempo para muitas para muito mais descanso sem Deus eu vivia uma vida tranquila quando quanto mais Deus entra na minha vida mais eu tenho que trabalhar pela minha salvação trabalhar pela salvação das almas pela evangelização e por tanta coisa e isso vai nos cansando isso vai nos cansando mas é claro é aquele cansaço gostoso aquele cansaço saboroso só que é cuidado para que você não pense nunca em trocar bobamente isto por aquilo e aí José Maria Escrivá está dizendo cuidado não seja bobo não seja bobo de querer trocar a sua agitação de hoje pela sua tranquilidade de ontem não queira trocar a sua agitação de hoje pela sua tranquilidade de antigamente porque antigamente você vivia na tranquilidade mas não tinha rumo mas não tinha paz mas não tinha alegria era uma vida sem sal era uma vida sem meta era uma vida sem rumo agora você está cansado agora você Deus está te exigindo muito a quem muito foi dado muito será cobrado mas 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 pelo menos você tem alegria você tem coisas que você não tinha antes e se você trocar isso por aquilo você é bobo 287 se notas que não és capaz seja porque motivo for diz-lhe abandona-te abandonando-te nele senhor eu confio em ti abandono-me em ti mas ajuda minha fraqueza e cheio de confiança repete-lhe olha pra mim Jesus eu sou um trapo sujo a experiência da minha vida é tão triste não mereço ser teu filho diz-lhe isso e diz-lhe muitas vezes não tardarás a ouvir a sua voz não temas ou também levanta-te e anda irmão irmã que parágrafo maravilhoso sabe tem momentos na vida que a gente fala mas eu não sou capaz disso quantas vezes eu já me deparei com essa situação eu não sou capaz parece que o que Deus está me pedindo eu não vou dar conta ah meu irmão e minha irmã talvez você esteja vivendo isso agora talvez uma situação na sua vida você está dizendo eu não dou conta eu não dou conta eu não dou conta eu não sou capaz eu não sou capaz e talvez quando Jesus apareceu para os apóstolos andando sobre as águas e aí Jesus teve uma hora que chamou Pedro vem Pedro vem andar sobre as águas comigo e como é que anda sobre as águas alguém aqui já tentou andar sobre as águas parece-me impossível andar sobre as águas Pedro falou não mas como é que anda sobre as águas você está andando sobre as águas porque você é Jesus eu já vi você multiplicar pão eu já vi você multiplicar peixe eu já vi você acalmando tempestade agora andar sobre as águas eu como é que isso é possível mas se Jesus está te chamando para andar sobre as águas é porque ele vai te dar a capacidade é porque ele vai te dar a graça de você andar sobre as águas vem Pedro anda sobre as águas Pedro vem Pedro então muitas vezes a gente tem medo e Pedro teve tanto medo que ele começou a andar sobre as águas mas afundou porque teve medo amado irmão e amada irmã se notas que não é capaz seja por qualquer motivo é preciso se abandonar nele quando você sentir que você não é capaz abandone-se em Deus confie tudo a Deus abandone tudo a Deus peça para ele ajuda a minha fraqueza olha que você pode orar ajuda a minha fraqueza Senhor eu não dou conta Senhor eu não dou conta Senhor ajuda a minha fraqueza abra a sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 12 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 versículo 8 2 Coríntios capítulo 12 versículo 8 três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim Paulo dizendo eu não dou conta não dou conta não dou conta aí mas Jesus disse a Paulo basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força não foi o que José Maria Escrivá disse para nós agora ajuda a minha fraqueza e aí Jesus está dizendo para Paulo basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força e aí Paulo vai terminar dizendo porque quando me sinto fraco é então que sou forte quando eu me sinto fraco é então que sou forte ajuda a minha fraqueza Senhor ou seja qual é o segredo da força qual é o segredo para ter força o segredo para ter força é você reconhecer que você é fraco o segredo para ganhar a força de Deus é você reconhecer que você é fraco porque enquanto você acha que você é o bonzão enquanto você acha que você pode tudo então você pode tudo Deus não vai te ajudar imagina você está dizendo que você pode que você é capaz que você é o todo poderoso então Deus fica assim você está dizendo que você pode você não está precisando de mim e aí você vai se dar mal você vai se dar mal você vai se dar mal porque diante de Deus ninguém é fraco ninguém é bom ninguém é forte ninguém é bom agora qual é o segredo da força em Deus o segredo da força em Deus é reconhecer a sua fraqueza aí você fala Deus me ajuda que eu sou fraco me ajuda que eu não dou conta não Senhor ajuda a minha fraqueza eu não dou conta de educar esses meus filhos eu não dou conta dessa gravidez me ajuda eu preciso que o Senhor me ajude nessa gravidez Senhor eu preciso que o Senhor me ajude nesse trabalho Senhor eu preciso que o Senhor me ajude nessa pregação Senhor eu preciso que o Senhor me ajude nesse programa que eu estou gravando Senhor eu não dou conta quando você faz isso aí Deus te ajuda quando eu sou fraco é então que sou forte se você reconhece que você é fraco se você reconhece que você precisa de mim logo eu vou te ajudar e cheio de confiança repete-lhe, e aí José Maria Escrivais está falando, repete isso aqui, olha pra mim Jesus, eu sou um trapo sujo eu sou um trapo sujo a experiência da minha vida é tão triste, não mereço ser teu filho e aí vai dizendo isso pro Senhor vá orando, vá orando, vá orando com as suas misérias vá orando, Senhor eu não dou conta, Senhor eu sou fraco Senhor eu sou pocador Senhor eu preciso de ti e não tardarás e você vai ouvir a sua voz dizendo não temas ou ele vai dizer pra você levanta-te e anda amém 288 comentavas-me ainda indeciso como se notam esses tempos em que o Senhor me pede mais só me ocorreu recordar-te garantias-me que a única coisa que querias era identificar-te com Ele então por que resistes por que resistimos a Deus por que? por que nós resistimos àquele que quer fazer uma obra tão linda em nós? 289 oxalá saibas cumprir este propósito que fizeste morrer um pouco para mim mesmo cada dia morrer para si morrer para si mesmo a cada dia essa é a vida cristã morrer para si mesmo a cada dia morrer para si mesmo a cada dia e o que é morrer? abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 versículo 34 em seguida convocando a multidão juntamente com seus discípulos disse-lhe se alguém me quer seguir renuncie-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me o que é tomar a cruz, gente? o que é cruz? é morte é morte é morte então essa é a vida do cristã diária oxalá saiba cumprir este propósito que fizeste morrer um pouco para mim mesmo cada dia morrer um pouco para si mesmo cada dia amém gente isto é importantíssimo morrer morrer um pouco para si mesmo a cada dia abra sua Bíblia eu estou aqui pegando uma última palavra e assim a gente termina o programa Romanos capítulo 6 versículo 11 Romanos capítulo 6 versículo 11 portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado porém vivos para Deus em Cristo Jesus está vendo? por isso José Maria Escrivais está dizendo isso morrer um pouco para mim mesmo a cada dia morrer para o pecado em mim mesmo a cada dia portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado porém vivos para Deus então para o pecado eu estou morto para Deus eu estou vivo para o pecado eu estou morto para Deus eu estou vivo gente isso é vida cristã todo dia eu vou morrendo com Cristo todo dia eu vou morrendo com Cristo vamos terminar lendo Romanos capítulo 6 versículo 8 ora ora se morrermos com Cristo cremos que viveremos também com Ele está vendo? isso é vida cristã todo dia eu devo morrer com Cristo morrer com Cristo para quê? para o pecado para este mundo ora se morrermos com Cristo cremos que viveremos também com Ele pois sabemos que Cristo tendo ressurgido dos mortos já não morre nem a morte nem a morte terá mais domínio sobre Ele morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado porém está vivo e continua vivo para Deus portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado porém vivos para Deus em Cristo Jesus amém gente assim a gente termina esse programa de hoje que benção eu me encontro com você na próxima semana se Deus quiser com muita alegria que Deus te abençoe que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Música 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 Tchau, tchau.